Está faltando exatamente 10 dias pra gente se mudar definitivamente pro Brasil. Mas, gente, eu tô com um sentimento tão estranho. Ai, meu Deus. Nossa, ao mesmo tempo que a gente tá feliz, a gente tá com medo, sabe? Na verdade, nosso plano já era chegar com pelo menos um quarto e um banheiro pronto, sabe? Depois a gente ia arrumando as coisas aos poucos. Oi, gente! Bom dia! Estou começando pra vocês mais um vídeo aqui do canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Jéssica. E, bom, esse é mais um episódio do nosso Diário da Mudança. E agora, gente, estamos entrando pra contagem regressiva. Esse é o vídeo número 10 da nossa contagem regressiva. Está faltando exatamente 10 dias pra gente se mudar definitivamente pro Brasil. E, gente, nossa, vocês estão vendo a minha cara, né? Vocês estão vendo a situação. Acabei de acordar. Ontem, eu e meu esposo, a gente ficou até tarde separando umas coisas, organizando outras. Aqui, ó, isso aqui é porque a gente não teve tempo. Pra quem já tá acostumado aqui com a casa, vocês já estão vendo, né, que a gente tirou o tapete daqui. Isso daqui, ó, é tudo pra jogar no lixo. São coisas que a gente vai guardando, que a gente vai acumulando, né? Eu tenho muita mania de guardar caixa, guardar papel de presente, bolsa, que às vezes não tá muito bom, mas eu guardo assim mesmo. As coisas que eram pra doação, eu mandei tudo com a minha sogra, porque ela conhece muita gente lá na cidade dela, né? A gente não conhece as pessoas aqui, então eu mandei tudo pra ela. E as coisas que ficaram aqui são coisas bem velhas mesmo, que não tem jeito nem de doar. Então aqui tem alguns sapatos, né, que não tem como doar, que já tá muito velho. E eu só vou tomar um cafezinho, gente, daqui a pouco a gente vai jogar essas coisas aqui tudo lá no lixo. Belinha já tá na porta, ó, doida pra passear, doida pra sair, mas eu vou tomar um café porque eu tô com muito sono ainda. E é isso, gente, agora eu vou gravar todos esses dias até o dia de número 1 aqui pra vocês. A gente vai 10, 9, 8. Eu vou gravar tudo pra vocês. Essa nossa contagem é regressiva, hoje eu vou conversar um pouquinho também com vocês sobre o que eu tô sentindo, né? Enfim, nossa, tem tanta coisa acontecendo, gente. Vai chegando perto do dia da gente mudar e aí começa a dar vários sentimentos, sabe? Às vezes dá um medo, enfim. Daqui a pouco eu converso com vocês, conto pra vocês o que eu tô sentindo. Mas agora eu vou tomar um cafezinho pra eu poder acordar de vez. E não sai daí, se você ainda não é inscrito no canal, já vai se inscrevendo. Porque aqui nesse canal, gente, tem vídeo todos os dias. Então já se inscreve, ativa o sininho, já vai comentando, já vai deixando o seu like que isso ajuda demais o nosso canal a crescer. E fica aqui comigo que daqui a pouco eu volto. Agora sim, gente, acabei de tomar o meu café. Agora eu já dei uma acordada melhor e a gente vai começar a trabalhar, né? Vou começar a pegar esse lixo aqui e colocar tudo lá em cima. E daqui a pouco eu vou limpar alguns móveis, algumas coisas que a gente colocou pra vender. Então, ó, gente, tudo isso aqui é lixo. Tem muita coisa, muita coisa que a gente já jogou fora, outras coisas que a gente tá jogando. O Mohamed tá assim, nossa, Deus, pra que a gente compra tanta coisa, né? Pra que a gente tem tanta coisa? A gente fica só entulhando um monte de coisa, achando que um dia vai usar, que um dia vai precisar. Depois não precisa nada, né? Mas enfim, né? Agora é a hora certa de desapegar de tudo. Agora sim, coloquei tudo lá, ó, estamos aqui com tudo vazio. E, gente, provavelmente vai vir um rapaz comprar esse móvel aqui, ó, que é a sapateira, né? Eu comprei tem pouco tempo, gente. Nem tem muito tempo que eu comprei, não. Tá novinha. E eu olhei na internet, o preço dessa sapateira agora tá 350. Aí o Mohamed colocou ela por 100. E rapidinho, um monte de gente já queria comprar, sabe? Aí o Mohamed vendeu ela por 100. Eu acho essa sapateira tão bonitinha, gente. Eu acho ela tão delicadinha, né? Tem um lugarzinho que sentar. Eu vou passar um pano aqui pra tirar a poeira dela. E daqui a pouco deve que o moço já vem pra buscar. A gente tirou foto desse fogão aqui também, pra colocar pra vender. E vocês lembram que aqui na cozinha tinha uma mesinha aqui, ó? Essa mesinha foi a conta de colocar ela na internet e a gente vendeu ela, sabe? Tinha uma mesinha ali. E em cima da mesinha ficava esse forno aqui, gente, ó. Esse forno. A gente já colocou o forno também pra vender, mas ainda não vendeu. Esse negócio aqui do lado, gente, é o tapete, ó. E tá todo enrolado porque tá sujo. A gente tem que mandar lavar. Aqui onde que era a nossa sala, agora tá o resto das coisas aqui, ó. Tem algumas coisas ali. Tem caixa de ferramenta. Ontem a gente colocou todas as cortinas também pra vender. Essas caixas aqui, essas sacolas, tudo a gente vai jogar fora. A gente ainda não jogou porque às vezes a gente precisa, né? Pra guardar alguma coisa. Esse aquecedor aqui também a gente já colocou pra vender, mas até agora não conseguimos vender. Nosso ferro de passar roupa também já colocamos pra vender. Aqui tem algumas coisas miúdas. Algumas dessas coisas aqui eu vou levar pro Brasil, que é meu secador de cabelo, chapinha, né? Tem umas bolsas. Álbum de fotografia, né? Aqui tem algumas coisas que eu vou levar pro Brasil. E tem algumas coisas que depois eu vou colocar numa caixinha. E eu vou deixar na casa da minha sogra, sabe? Pra ela guardar lá. E é só isso, gente, que restou da nossa casa. Só restou essas coisinhas miúdas aqui, que a gente ainda vai dar mais uma separada. As nossas roupas, né? O nosso colchão. A máquina de lavar roupa a gente já vendeu. O moço vai vir buscar sexta-feira. Então hoje, gente, eu tô aproveitando. Comecei a lavação de roupa. Tô lavando tudo que é pra lavar. Roupa de cama, egredom, todas essas coisas eu tô lavando hoje. O tempo não tá muito bom, sabe? Não tá muito bom pra secar, mas eu acho que eu vou ligar os aquecedores e deixar secar aqui dentro de casa mesmo. Porque agora falta pouco, né? Assim que a gente conseguir vender a geladeira e o fogão, a gente vai conversar e vai ver o que a gente vai fazer, sabe? Porque não tem sentido a gente ficar aqui sem geladeira, sem fogão e sem máquina de lavar. Então a gente nem sabe o que vai acontecer nesses últimos dias, sabe? Vai depender da venda dessa geladeira. Essa geladeira aqui, gente, o preço atual dela aqui na Turquia tá R$6.000. Essa geladeira aqui, ela é muito boa, gente. Ela realmente é muito boa. Ela gela super bem. Ela gela super bem. E ela fica sempre limpinha assim, sabe? Ela não dá um gelo. Ela é muito, muito boa. O preço dela agora tá R$6.000. E o Mohamed colocou ela pra vender por R$2.300. Mas até agora ninguém perguntou, ninguém falou nada, sabe? Então provavelmente ele vai abaixar o preço, sabe? Hoje ele deve já abaixar esse preço pra gente poder vender. Porque se a gente não conseguir vender, a gente vai ter que pagar o frete, sabe? E o frete aqui, gente, é caríssimo. E agora a gente não tá podendo gastar, né? Porque a gente vai recomeçar a nossa vida. A gente tá precisando de dinheiro. Então por isso que a gente tá vendendo as nossas coisas bem barato pra eu poder ficar livre, sabe? Mas enfim, gente, nesse dia 10 da contagem regressiva, eu vou colocar várias coisas pra lavar. Vou dar mais uma arrumada nessa casa aqui pra ver se tem mais alguma coisa, né? Que a gente pode doar ou que tem que jogar fora, né? Vou dar mais uma conferida. E assim que eu tiver novidade aqui das coisas, eu volto e converso mais com vocês. Gente, eu achei que a câmera tava filmando e não tava. Eu tava gravando, o moço veio aqui pegar. Agora já estamos sem sapateira. A casa tá ficando bem vazia, gente. Não sei se vocês estão escutando, as roupas tá lavando. Eu tô o dia inteiro lavando roupa. Agora que eu já entreguei esse móvel, eu vou tomar um banho e lavar meu cabelo. Gente, já tem nem sei quantos dias que tem que eu não lavo meu cabelo. Ah, não, não vou poder lavar meu cabelo não. Agora que eu esqueci. Nós estamos sem gás. Não vai ter como eu lavar o cabelo. Aqui na Turquia a gente não usa chuveiro elétrico, né? A água esquenta com gás. E o nosso gás acabou de acabar. Eu ia cozinhar um ovo aqui pra comer. Aí depois que eu vi que não tinha gás, sabe? E agora eu vou colocar água aqui no negócio. Mas eu acho que o gás acabou mesmo de vez. Agora eu vou ter que ligar pro Mohamed e pedir ele pra eu comprar gás na hora que ele estiver vindo, sabe? Mas gente, eu tô com um sentimento tão estranho. Ai meu Deus. Nossa. Ao mesmo tempo que a gente tá feliz, a gente tá com medo, sabe? Eu sou uma pessoa de muita fé, sabe? Eu tenho muita fé em Deus. Eu sei que Deus quer nos abençoar. Que Deus quer abençoar as nossas vidas. Mas não sei, sabe? Esses últimos dias eu tô com um sentimento muito, assim, estranho. Vamos ver, né? Como que vai ser no decorrer aí dessa contagem regressiva. Eu vou agora terminar de editar alguns vídeos que já estão prontos. E na hora que o meu esposo chegar eu converso mais com vocês. Gente, agora já é super tarde. E só agora que eu consegui voltar aqui pra conversar com vocês de novo. Acabei de tomar banho agora, ó. Eu pensei que eu ia tomar banho mais cedo, mas aí não tinha gás. Falei com vocês, né? Aí eu fiquei esperando o Mohamed chegar pra eu poder tomar banho. Mas aí depois ele chegou. Minha mãe tava me mandando mensagem pra resolver os negócios lá da obra. E aí eu e o Mohamed, a gente foi escolher as coisas, né? De acabamento, de revestimento. A gente tava olhando as fotos e escolhendo. E aí o tempo passou. Acabou que eu não tomei banho nem nada. Não filmei mais nada pra vocês. Enfim, gente. Agora que a gente conseguiu terminar de escolher as coisas da casa, da obra, do banheiro. Aí eu falei, bom, agora eu vou tomar um banho. Vou dar uma descansada. E aí, gente, o que o Mohamed me traz? Essa delícia aqui, gente. Olha que negócio. Olha. Nossa, Deus. De noite eu comendo um trem desse. Mas esses dias, gente, eu tô tão ansiosa que eu tô comendo sem parar, sabe? Eu tô comendo tudo que eu vejo pela frente, sabe? Tá me dando muita fome. Eu acho que é ansiedade, né? Hoje tivemos um dia cheio. Mas graças a Deus deu pra gente resolver bastante coisa. Agora à noite, meu irmão acabou de me mandar um e-mail. Vou mostrar pra vocês. Foi ele que comprou a nossa passagem de São Paulo pra Belo Horizonte. Porque como a Bela vai junto com a gente, eu queria que alguém comprasse direto lá no Brasil pra eu poder conferir, sabe? Aí ele ligou lá pra Latam um monte de vez. Conversou, sabe? Foi a maior dificuldade. Eles já colocaram a Bela no voo, né? Colocaram as malas e tudo. Mas a primeira vez não deu certo. Aí meu irmão teve que ligar de novo. Foi até bom, sabe? Ele ter comprado. Porque como ele tá lá no Brasil, é mais fácil de ligar, mais fácil de resolver, né? Aí ele comprou as passagens pra gente. E ele acabou de me mandar um e-mail. Eu vou mostrar pra vocês. Olha aqui, gente, o e-mail dele. Falta apenas 10 dias para a sua viagem. Prepare-se. Aí eles mandaram um e-mail avisando aqui, ó. Começou a contagem regressiva. Faltam 10 dias para o seu voo. São Paulo, Belo Horizonte. É, gente. Agora não tem escapatória, não. É contagem regressiva mesmo. Meu Deus do céu. Amanhã vai vir mais uma compradora aqui em casa. Então eu tenho que estar em casa porque ela vai vir e vai olhar as coisas. E é isso, gente. Eu vou ficar atualizando vocês aqui todos os dias, tá? Até chegar o dia da viagem. Em breve eu vou contar pra vocês também sobre a nossa construção, né? Ainda não falei muito aqui, mas a gente vai fazer bem aos poucos. Na verdade, o nosso plano já era chegar com pelo menos um quarto e um banheiro pronto, sabe? Depois a gente ia arrumando as coisas aos poucos. Mas acabou atrasando algumas coisas na obra. E aí o que aconteceu? Hoje o pedreiro não pôde ir, né, na obra. E aí a minha mãe foi em Barbacena, que é uma cidade próxima lá da gente. E já me mandou foto, né, das coisas do banheiro, né, dos acabamentos, dos revestimentos pra eu e pro Mohamed escolher. Então a gente tá muito empolgado com a obra, sabe? A gente tá muito empolgado em ter o nosso cantinho, né, do nosso jeito. Não é nenhuma mansão, não é nada disso, né, gente? Mas pelo menos é nosso, né? Pelo menos a gente pode falar, não, isso aqui é o nosso cantinho, né? Mas eu vou compartilhar tudo com vocês, gente. Eu vou mostrar cada detalhe. Vou compartilhar tudo, tudo, tudo com vocês. Então se você não é inscrito, já se inscreve, né, já ativa o sininho, já comenta aqui embaixo. Me fala o que você tá achando dessa nossa saga da mudança. E eu sei, gente, que vocês devem estar querendo ver o Mohamed, ele tá aqui do meu lado, mas ele tá com vergonha de aparecer, sabe? Ele me prometeu que no Brasil vai ser diferente, que no Brasil ele não vai ter vergonha. Eu só quero ver. Promessa é dívida, né? Então se ele não cumprir, já tá registrado aqui pra todo mundo saber que ele não cumpriu. Mas é isso, gente. Agora eu vou comer um pouquinho, porque hoje eu gastei energia demais. Então eu tenho o direito, né, de comer alguma coisa boa. E é isso, eu vou ficando por aqui. Deus abençoe e ilumine a vida de todos vocês. Um beijo muito grande e até o nosso próximo vídeo. Se Deus quiser, tchau, tchau.